Aí vem Barnabé! Estamos chegando aqui da vizinha cidade de Ponta Porã. Quando eu cheguei em Ponta Porã, eu achei um negócio esquisito, o povo é gozado lá, cheio de ditado. Saí um pouquinho na rua, turma, ô Barnabé, tudo azul? Olhando, tudo azul? Daqui a pouquinho, outra tarde, tudo azul? Falei, que negócio é esse? O sujeito falou aqui, ao invés de a gente falar, como vai? A gente fala, tudo azul! Falei, aê! Ia passando uma velhinha na rua, bati no ombro da velhinha, falei, tudo azul aí, vovó? Que nada, meu filho, tudo enrugado! Deu uma réia. Não, mas não dá réia? Zero, óbvio. Saí dali, fui no bar comprar um masto de cigarro. Outra senhora de idade, atrás do balcão, me atendeu, falei, bom dia, dona, quer me dar um masto de cigarro? Eu não tenho cigarro aí não, mas eu vou mandar buscar aqui no bar do vizinho para o senhor, que chamou o menino. Diploma! Diploma! Apareceu o diploma, menino mais feio que é um processo. Eu falei, dona, o nome do menino é diploma? Ela falou, não, o nome dele é outro, mas eu botei apelido nele de diploma. Falei, mas logo diploma, dona? Não tinha outro apelido? Tinha que ser diploma? Ela falou, é o apelido mais certo para ele é diploma. Falei, por quê? Porque eu mandei minha filha para São Paulo estudar. Minha filha teve quatro anos estudando em São Paulo. Chegou aqui com esse diploma aí. E aí, beleza. Mas além de... Além de Ponta Porã, eu estive em outras cidades de Mato Grosso nessa viagem. Estive em Curumbá, Cuiabá. É, beleza. Em Curumbá foi que eu vi uma moça muito bonita puxando uma cachorrinha numa corrente. Eu falei, ó o negócio aí. Eu falei, eu vou lá brincar com a cachorrinha e eu aproveito, né? Sabe como é? E acabo batendo um papo com a dona da cachorrinha. Cheguei lá para brincar com a cachorrinha. Ó, que belezinha. Bonitinha, né, senhorita? Não interessa. Pois é. Bonitinha. É. Que belezinha. E a moça percebendo as minhas intenções foi saindo. Foi se arrancando e eu insistindo. Mas é muito bonitinha, né, dona? É, sim, senhor. É. E foi indo, né? Eu falei, senhorita, não quer me dar o telefone da cachorrinha? Ela falou, não pode não, ela já tem compromisso com outro cachorro. Deu uma régua. Não, não dou sorte não, tá louco. Não virou com um. Em Campo Grande. Ah, lugar para ter mulher bonita. Que beleza. Tanta moça bonita. Aliás, eu dei um conselho para uma moça lá, mas não deu certo não. Aliás, esse conselho, eu aproveito para dar esse conselho para todas as moças brasileiras. É, e as que não são brasileiras também. A moça, quando é muito bonita, ela deve arranjar um namorado sempre muito feio. Mas quanto mais feio? Porque a beleza dela destaca mais diante da feiura do sujeito. O quanto que o sujeito feioso, meu colega de infortuna, passa a ser muito mais feio diante da beleza dela. Então, o conselho que eu dou para as moças é esse. A moça que é bonita deve arrumar um namorado feio. Muito feio. E a moça bonita que quiser aceitar o meu conselho arrumando um namorado feio, eu estou na praça. A gente dá a jogadinha da gente, se der certo. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu era chofer de caminhão. Eu trabalhava com caminhão. Certa vez, na Avenida São João, em São Paulo, eu vou com caminhão correndo assim, correndo pouco, uns 40 por hora, porque não pode desenvolver velocidade. Mas, quando eu até me despreocupei um pouquinho, quando eu vejo na manhã à frente, passa uma mulher com oito crianças, tudo pequena. Toquei o pé no breque, parei um metro longe dela, falei... Eu fiquei nervoso naquela hora, fiquei. Eu não devia falar aquilo com aquela senhora, mas eu falei. Falei, a senhora não podia deixar a metade em casa? Ela olhou pra mim e falou, foi o que eu fiz. Falei, a senhora não podia deixar a metade em casa. Eu tenho um tio meu, lá em Minas Gerais. Eu sou mineiro. Quem quiser ver um mineiro correr, só assortar um queijo morro abaixo. Eu tenho dois tios que conseguiram ficar muito ricos no estado de Minas Gerais. Então, ele já estava meio velho, falou, quer saber de uma coisa, compadre? Vamos fazer um negócio? Vamos vender as fazendas aí e vamos gastar o dinheiro em Nova York. Outro falou, vamos. Vamos ver que ideia é gastar dinheiro em Nova York. Venderam as fazendas, apuraram lá, 3 trilhões cada um. Passaram a mão no dinheiro e foram pra Nova York. Pegaram um trem e foram embora. Pegaram um trem e foram até o Rio de Janeiro, pegaram um avião e foram pra Nova York. Chegaram no aeroporto de Nova York. Por coincidência, o chofer que atendeu eles era brasileiro. As suas ordens. Nós queremos ir aí num hotel bom. Tem que ser um hotel bom. Nós trouxemos muito dinheiro e nós queremos gastar bastante. Aí o chofer falou, eu conheço um bom. Aonde? Fica no edifício Empire State. Então, é pra lá que nós vamos. Tocaram pro Empire State. Chegando lá, o porteiro do horário brasileiro. As suas ordens. Nós queremos ficar juntos em um quarto, só nós dois juntos. Nós não ficamos estranhos, nós não ficamos. Não, de fato, eu tenho aí um apartamento pra duas pessoas. Se os senhores não fizerem questão de ficar, porque o apartamento é no último andar, centésimo, vigésimo sexto. Não, não tem importância. Nós até gostamos de ficar meio por riba mesmo. Não tem importância não. Bom, mas tem um inconveniente. Se os senhores chegarem depois da meia-noite aqui, caso os senhores saiam na rua, se chegarem depois da meia-noite, não tem elevador. Lá não tem importância, nós vêm antes. Nós só vamos aí na praça ver se a gente assiste um filme do Mazaró. E saíram os dois e esqueceram do horário. Quando um lembrou de olhar no relógio, ih, cumpadre, duas horas. E agora? O homem disse que aquele negócio não sobe, não funciona depois da meia-noite. Chegaram na portaria do hotel, o porteiro, eu avisei para os senhores que os elevadores não funcionavam depois da meia-noite. Aí um olhou para o outro e sugeriu, falou, quer saber de uma coisa, cumpadre? Eu vou contar uma história bem comprida, o senhor vai escutando. E nós vamos subindo a pé. É só 126 andares, não é, Manda? Quando acabar a minha história, o senhor conta um, eu vou escutando e nós vamos subindo. Aí, tá bom, ótimo. Aí começaram a subir a escadaria do Empire State. Começou na história da Carunchinha, passou para a história do Lobo Mau, contou a história do Brasil inteirinho. Aí vamos nós, vamos nós, vamos lá. E quando ele terminou de contar a história dele, quatro e meia da manhã. Já tinham subido 120 andares, faltava apenas seis. Os dois, um olhava para o outro e já não aguentava falar mais. E vamos nós. Aí o primeiro que contou a história, falou, cumpadre, a minha história acabou. Conta uma bem curtinha agora para nós acabar de chegar. O segundo disse, cumpadre, eu tenho uma história curtinha aqui, mas essa é boa. É. O outro falou, então conta. Ele falou, esqueci a chave lá embaixo. O sujeito chegou na estação com um garotinho pequenininho. O chefe da estação era gago. O sujeito chegou e disse para o moço, encostou com o garotinho e falou para o chefe, que hora tem trem aí para São Paulo? O chefe, he he, he he, he he, tem trem para, para, he he, he, e para São Paulo, São Paulo, para passar, passar, às oito e meia. Muito obrigado. Vamos, meu filho? Saiu com o menino, com a sorveta, daqui a pouco voltou. Quer dizer que o senhor falou que hora que é mesmo o trem, senhor? Ele disse, ó, já, 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 fá, fá. É, já, fá, fá, falei que que é, é, é oito e meia. É, muito obrigado. Vamos, filho? Saiu, comprou um saquinho de pipoca, o menino comeu, daqui a pouco estava de volta. Oh, moço, eu esqueci que hora que é o trem, que hora que é, eu já falei que é às oito e meia e o senhor já está se tornando inconveniente, é às oito e meia e chega. Ele falou, eu sei que chega, moço, mas é que o meu menino gosta tanto de ver o senhor falar. Locutor de rádio na Síria, é diferente dos locutores de rádio aqui. Porque os locutores de rádio aqui, eles dizem, eles dizem o prefixo da emissora e da hora certa, eles dão a hora certa mesmo. E lá na Síria eles não dão a hora certa, eles emprestam. Locutor de rádio sírio, dizendo, israelita, dizendo, rádio central de Israel transmitindo em 1110 quilociclo, do brau-sefe, afraguês, faz mil e quatrocentos. Dois turcos iam passando perto de um bar, um olhou para o outro e falou, salim, vamos tomar alguma coisa. O outro falou de quem? Eu gosto muito de pescaria, gosto muito de pescaria. Santeca, de vez em quando, eu faço umas viaginhas pequenas só para pescar. Eu vou lá para o Amazonas, vou para Rondônia. Gosto de pescar no rio Acre. É pertinho aí, é lá vai. Mas eu não dou sorte para pescaria, não. Outro dia eu fui pescar, eu não pegava nada, gente, mais nada, absolutamente nada, a não ser resfriado na beira do rio. Encostado em mim, tinha um japonês que pegava o que que via. Ele enfiava a mão na água, tirava peixe. Falei, espera aí, Okimur. Eu não pego nada, o que é que você sabe que você enfia a mão na água e tira peixe? Ele disse, Ih, já vou nem saber simpatia, não. Falei, que simpatia, homem. O que é que você joga na água para servar o peixe? Eu jogo a camarão. Falei, camarão? Eu também jogo camarão na água, não consigo pegar nada. Ele falou, Ih, mas é simpatia, não. Falei, que simpatia, ensina para a gente. Dá o serviço. Ele disse, ah, simpatia, é o seguinte, eu conheço uma mulher bonita, não, lá no bairro que eu moro, não. Mulher bonita, não. Eu compro a rata de camarão, vai lá na casa da mulher bonita e fala para ela, dá um beijinho aqui no japonês. Ela pega, dá um beijinho aqui, não. Eu falo, agora beija a rata de camarão. Ela beija a rata de camarão e eu venho aqui, dá a camarona, pega a beija de camarão, não é uma coisa, não. Aí eu falei, tá bom, japonês, a receita tá boa. Mas acontece que eu não vou procurar essa mulher bonita porque a minha mulher também não é feia. Eu acho que dá para fazer a simpatia. Passei na mercearia, comprei uma lata de camarão, cheguei em casa e falei para a mulher, dá um beijinho aqui. Ela beijou. Falei, dá um beijinho na lata de camarão. Ih, pegou a mania do japonês. E eu vouüneja. Aplausos Certa vez eu estava assistindo um comício em praça pública, onde tinha um surdo assistindo o comício. Tudo que o candidato falava, ele perguntava para a mulher dele como é que ele falou, e a mulher repetia para ele. O candidato teve uma hora que falou, se eu for eleito, meus amigos, os funcionários e os operários só vão trabalhar três dias por mês. 27 dias é descanso e três dias trabalha. Ele perguntou para a mulher, como é que ele falou? A mulher disse, ele está dizendo que se ele for eleito, todo mundo só vai trabalhar três dias por mês. Ele falou, e sobre as férias, o que ele falou? Esse é do tipo de um irmão meu que certa vez teve a coragem, a pitulância de pedir emprego numa pedreira. Chegou lá com essa panca, com essa coragem toda. Chegou o dono da pedreira, eu sortei serviço a ele. Tem, mas o serviço aqui é pesado. E tem importância para os meus irmãos. Há pouco tempo eu ouvi dizer, ouvi comentário, que em Fortaleza ia dar uma chuva de mulher bonita. Falei, legal. Falei, uma chuva de mulher bonita, que tranquilidade. Eu vou para lá. Vou. Passei a mão na condução e me mandei para Fortaleza. Fui daqui lá sem dormir. Choveu realmente. O primeiro ping que caiu foi um homem na minha cabeça. Ah, isso não dá certo, não. Ô, Barnabé. O pai. Com você, Esmeralda. Estou bem, e você? Ei, Esmeralda. Claro. Ai, meu Deus, até que enfim apareceu uma mulher. Mas Barnabé vinha aqui para nós fazermos uma aposta. Aposta? Aposta? É. Esmeralda, eu acho que você já perdeu uma porção de aposta comigo. Eu não quero ganhar seu dinheiro. Eu já perdi, mas esta eu tenho certeza que eu não vou perder. Você vai perder, Esmeralda. Não vou. Esta aposta eu vou ganhar. Então, vamos apostar. O que é que você quer apostar? Barnabé vamos começar por 20 contos. Apostar 20 contos é o único. Então, vamos 50 contos. Não perece. Então, o que é que você quer apostar? Eu só tenho 5 contos. Eu não quero nem saber que aposta é. Está apostado. Vamos apostar 5 contos. Tira os olhos, é. Esmeralda, pode começar a aposta. O que é que você quer apostar comigo? Eu vou começar a aposta. Barnabé. O que é que você quer apostar? O que é que eu quero apostar? É. É que você não está aqui. Ó, ó. Esmeralda, eu estou aqui. Eu estou vendo eu aqui. Está todo mundo vendo eu aqui. Eu estou vendo eu aqui com esses dois olhos que estão aqui nos meus olhos. Barnabé, você pensa, você pensa que estará aqui. Mas você não está aqui, Barnabé. Mas será que eu não estou aqui? Você não está aqui. Eu estou, tenho certeza, eu aposto. Está apostado. Está apostado? 5 contos. Então eu vou começar. Está apostado aí, ô. Tira a dente aí. É eu mesmo que vou botar a mão nessa bufunfa. Quer dizer que você aposta que eu não estou aqui. Você não está aqui. Esmeralda, se você provar que eu não estou aqui, você ganha os 5 contos. Se você não provar, quem ganha é o papai. Sério. Está certo. Barnabé, agora, você está em Cuiabá. Em Cuiabá, eu não estou agora. Então, Barnabé, você está em Rio Branco. Também não estou. Então, você está em Belém do Pará. Também não estou. Barnabé, você não está em Cuiabá, não é? Você não está em Rio Branco. Você não está em Belém do Pará. Você tem que estar em algum lugar. E você estando em outro lugar, você não está aqui. Ganhei a aposta. Espera aí, espera aí. Espera aí. O que foi? Você vai botando essa mão cheia de dedos. Na grana da gente. Mas eu ganhei a aposta, Barnabé. Espera aí. Eu não entendi bem. Bom, eu não estando em Cuiabá, não estando em Rio Branco e nem em Belém do Pará. Eu devo estar em um outro lugar mesmo. É. Eu estando em um outro lugar, eu não estou aqui. É. Então, você não está aqui. Espera aí. Por que você quer pegar o dinheiro? Porque eu ganhei. Eu aposto, o dinheiro é meu. Você não ganhou coisa nenhuma. Quem é que apostou? Eu apostei. Mas, Barnabé, você não acabou de apostar comigo, Barnabé? Eu não apostei em coisa nenhuma. Como é que eu ia apostar se nem aqui eu não estava? Não, Esmeralda. Tem gente que pensa mesmo que eu sou preguiçoso. Mas eu não sou preguiçoso. Você não é preguiçoso. Se eu te contar a minha vida, Esmeralda, você chora. Por quê? Você é muito sentimental. Nem vou te contar. A minha vida é uma vida muito triste. Eu levanto às 5 horas da manhã. Vou para o serviço sem tomar café, sem nada. O dia inteiro quebrando pedra na pedreira com marreta de 10 quilos. Saio da pedreira, vou para a construção carregar tijolo, carregar teia, caibo, concreto, massa de concreto. O dia inteiro. Na hora do almoço, eu não tenho comida para comer. E tenho que trabalhar o dia inteiro. De noite, eu não posso dormir de tanto cansaço. No outro dia cedo, tenho que pular da cama 5 horas. Saio do serviço sem tomar café. É o dia inteiro quebrando pedra, carregando tijolo, carregando concreto, dia inteiro, sem comer. Na vida está nada, Esmeralda. Parabéns, por que você não muda de profissão, então? É tão fácil. Eu bem que queria mudar de profissão, mas eu não sei fazer outra coisa a não ser carregar pedra, carregar concreto, carregar marreta de 10 quilos. Quebrar pedra, carregar bigota, carregar a capa o dia inteiro sem tomar café, sem comer, sem nada. Parabéns, quanto tempo você leva a esta vida? Eu vou começar amanhã. Ei, Esmeralda. Mas, Barnabé, você tem viajado muito? Hã? Você tem viajado muito? Tenho viajado bastante, Esmeralda. Mas, só que esses tempos, agora eu estava de férias, né? Estava de férias? É, e fui fazer aí uma estação d'água. Ótimo. É bom para a saúde, hein, Barnabé? É, ô, é bom. Estação d'água é muito bom para a saúde. Muito bom. É, uai. É, eu estive em Caxambu, estive em Lambari, estive em diversos lugares. Ultimamente, estive na praia do Guarujá. Na praia do Guarujá? É, Guarujá. Que lhe é uma beleza. Que beleza. Você se divertiu a balda. Diverti. Eu também, eu lá na praia, batei a banca, né? Você abatou a banca? Batei. Quando eu entrei na praia, as moças começaram a gritar, olha o maciste. Você está brincando, Barnabé. O que é isso? Você não parece nada com maciste. Pois é, moça é assim mesmo. Eu sei que eu não pareço, né? Mas, eu também fui muito bem trajado, né? Eu fui com a ciroula do meu pai. Barnabé, o que é isso? O aluno que já se viu, você ir numa praia que nem o Guarujá com um traje desse aí? Vem cá, Barnabé. Pelo amor de Deus. Não, mas já era granfina. Ciroula era granfina. Se era granfina, vamos deixar do lado, né? Vinha até o carimbo, o muinho santista. Se era granfina, eu vi umas moças lá tomando banho de sol. banho de sol é muito bom, é para a saúde. A gente fica... Vamos para a saúde, né? A gente fica de vida errada. Aquilo é bom, é para a vista. Aquilo para a vista da gente é um colírio. E as moças acharam ruim comigo. Só eu não olhei muito, só fiquei olhando uns 45 minutos. E ainda acha pouco? Hã? E ainda acha pouco, Barnabé? Barnabé não ficava bem de forma alguma. Você é um cidadão brasileiro, respeitador. As moças estavam tomando o seu banho de sol. Não ficava nada bem você ficar com os dois olhos em cima das moças, Barnabé. Isso não fica bem. Não fica bem, né? Não. E você acha que ficava bem tudo aquilo na areia ou olhar para o céu? É, senhora. Vem cá. É. E acharam ruim comigo porque eu estava olhando. E elas estavam com a razão. Não ficava bem mesmo. Falaram para mim. O que foi curioso? Nós estamos aqui se refrescando. Lógico. Elas estavam se refrescando. Mas quanto mais elas se refrescavam, mais eu suava. Ah, mas eu gostei da praia. Eu gostei mesmo. Ah, a praia foi muito boa, Barnabé. É. Barnabé, você que esteve lá no Guarujá, você viu a homenagem que prestaram para o Pelé? Homenagem para o Pelé? É, a volta dele agora da Alemanha. Ah, é? O Pelé veio esses dias da Alemanha. Da Alemanha. E prestaram homenagem. Que homenagem. Eu não vi, não. Você não viu? Olha, Barnabé, colocaram o Pelé no trono e desfilaram nas ruas com ele no trono. Carregando o trono? Lógico. Ah, eu vi. Eu vi, mas eu pensei que era a procissão de São Benedito. Ah! Barnabé, com esta... Barnabé, com esta, chega! Chega, viu? Ei, Esmeralda. Esmeralda? Fala. Vem cá. Não me abandone. Ah, meu Deus. Quem será que inventou a mulher? Minha Arda, eu chamei você aqui porque eu gravei um bolero agora e eu queria que você escutasse o bolero para você ver se gosta. E se você gostar, você faz propaganda dele para mim. Certo, Barnabé. Eu vou ouvir. Bolero é bacana. Só que eu gravei em sol de violão, né? Certo. Quer escutar um pedacinho? Vamos ouvir o bolero. O bolero é este. Não gostou? Claro que eu não gostei. Isto aí não é bolero coisa nenhuma. Mas eu fiz também um twist. Você é jovem, você gosta de twist. Oh, twist é coisa boa. Eu fiz outro dia um twist. É uma pena que não vou poder gravar esse twist com nenhum cantor brasileiro, porque eu fiz esse twist em inglês. É, eu tenho mais facilidade para compor em inglês. Quem vai gravar para mim é aquele conjunto em inglês, o conjunto da horta. Conjunto da horta? É. Conjunto da horta é os bitrerrabas. Tá bom, vamos ouvir o twist, então. O título do twist em português, Esmeralda, eu não sei como é que se traduz, mas em inglês é Rainou. Rainou? É. Vamos ouvir o Rainou, gente. Quer ouvir? Então, um trechinho só do twist em inglês de minha autoria. Rainou. Rainou, acertando o laranja. Não gostou? Claro que eu não gostei. Mas então eu vou cantar para você uma música que parece que o ano retrasado ganhou o Festival de San Remo na Itália. Ótimo. É. Porque este ano quem ganhou o Festival de San Remo foi a música do Roberto Carlos, né? Certo. Mas o ano retrasado quem ganhou foi uma música chamada Mipri. Bonito título, hein? Mipri? Ótimo. Quer que eu cante Mipri? Vamos ouvir. Então vamos lá. E perguntaram se eu sou gaú. Essa é música italiana feita em passo fundo. Esmeralda, você gosta de raligali? Raligali, um ritmo quente, bom. Gosto? Claro que eu gosto. Então eu vou tocar raligali para você. Manja só. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim, meu. Tá ruim. Tá ruim. Só que é daquele conjunto mexicano. Que conjunto? Conjunto mexicano. Piedro, Vento, José de la Estrada, Cielita e Ramon del Pistão. Esmeralda. Fala. Você é uma menina inteligente. Eu sei. Você vai me responder uma pergunta. Pergunta que qualquer criança sabe. Se eu souber. A galinha põe ovos ou bota ovos? Barnabé, a galinha bota. Não bota e nem põe lá. Deixa cair. E aí? Ei, Esmeralda. Esmeralda, você não acerta um. Você sabe o que é que o Roberto Carlos faz na casa dele? Eu não. Mora. Esmeralda, você sabia que uma criança, quando começa a gatinhar, quando começa a afirmar na parede, essa criança deixa de ser uma criança e vira madeira de lei? Madeira de lei? Como assim, Barnabé? Porque a mãe da criança fala, esse menino já quer andar. Ei, Esmeralda. Fala. Ai, meu Deus. Você está com um vestido bonito, hein, Esmeralda? Barnabé, se você gostou do modelo, do vestido, você não precisa ficar envergonhado. Pode falar. O modelo é muito bonito, Esmeralda. Mas eu gosto mesmo... Eu gosto mesmo é do conteúdo. Tinha que ser. O vestido, para ser bonito, tem que estar recheado. Ei, Esmeralda. Esmeralda. Fala, Barnabé. Você conheceu aquelas duas primas minhas? Conheci. Coitadinha dela. O que aconteceu com as meninas? Morrer de uma morte tão triste, Esmeralda. Ah, Barnabé, não me diga isso. Digo. Que judiação. Morreram de quê? Uma morreu de panela. De panela? Morte triste, viu? Morreu de panela. Mas como assim? Foi atravessar a avenida Presidente Vargas, veio um caminhão e pôr nela. A irmã dela morava em Campinas. Morreu de bom dia. Morreu de bom dia? Não se morre de bom dia, Barnabé. Como? Morreu de bom dia. Pensou que o bom de vinho é o bom dia. Meus irmãos também tiveram morte triste, Esmeralda. Vossos irmãos também? Meus irmãos eram em 17. 17 irmãos. Morreu tudo de derrame. Todos de derrame? É. Por viajar de avião, abriu a porta do avião e derramou. Se a garota aí é gamada por mim, eu não dou bora. Essas moças de hoje estão muito vivas. Isso é maneirar. Falar em maneirar, o malandro foi se confessar, e o macho joelhou diante do padre e falou, Padre, é pecado falar em gírio, e o padre falou, bidu. Nas minhas andanças pelo Brasil, eu assisti no Nordeste uma cena bastante interessante. Por boleto. Se quiser. Assistiu a cena num restaurante de um nordestino dos bons, nordestino antigo, e que não deixa nada para depois, entendeu? Daqueles dos bons, dono de um restaurante, chegou um japonês no restaurante dele. Até o japonês explicar o que é que queria comer e beber, o dono do bar já estava louco. Quando ele chegou, sim, senhor, boa tarde. Quê que tu quer, um? Sim, senhor, o que é que tu quer? Senhor, como chama aquele, aquele cavalo de cinema, cavalo de pau, não? Aquele, história grega, não? Cavalo de pau, garante, não? Cavalo, garante, cheio soldado dentro. Cavalo de pau, cavalo grande, cheio de soldado dentro? Acho que você está se referindo ao cavalo de Troia. Sim, senhor, o cavalo de Troia, não? Agora, como chama aquela mulher que comandava o batalhão dentro do cavalo de Troia? A mulher que comandava o batalhão no cavalo de Troia, chamava-se Helena de Troia, homem. Como chama? Como chama marido de Helena de Troia? O marido dessa peste, dessa Helena de Troia, se chamava Minelau. Agora eu lembro o que é que eu quero, não? Dá a garrafa de água Minelau. Ele foi lá, abriu a garrafa de água Minelau, mais alguma coisa. Sim, senhor, senhor, como chama? Agora precisa, muita criança tem, precisa levar, dois, uma criança, não? Senhor, como chama? Aquele garrafa de vinho que não é garrafa, não é garrafão. Acho que aquilo é litro, homem. Litro, sim, senhor, não? Como chama agora aquele galinha, garante, não? Galinha que faz... Aquilo não é galinha, homem, aquilo é peru. Sim, senhor, agora eu lembro o que é que eu quero. Dá um pirulito. Aí, foi lá, pegou o pirulito, entregou para o japonês, mais alguma coisa, homem, vai falando logo, seja breve, que eu tenho mais freguês aí. Senhor, como chama aquele cidade que quando a gente mora, os amigos da gente pegam a gente, enteram lá, deixaram enterado, fica cruzinha em cima da gente, deixa a gente enterado lá. Cidade que quando a gente morre, os amigos da gente enterram, a gente deixa uma cruz em cima, chama Sumitero. Sumitero, não? Como chama apelido? Apelido é Cidade do Pé Junto. Agora lembrou o que é que eu quero? Dá um sanduíche de pé junto. Fez o sanduíche de presunto, o japonês comeu, mais alguma coisa, antes de eu te acertar? Se quiser, aproveita. Sim, senhor, eu quero, meu irmão. Senhor, como chama? Como chama aquele pedacinho de ferro com um piridinho, cabecinho arredondinho, abate martelo em cima, pam, 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 e finca na parede? Aquilo lá é prego. Agora ela pendura a conta, não? Nós somos vezes aonde esse japonês foi se arrumar, porque o homem não era mole, não. O dono do restaurante não era brincadeira. Tanto é que ele tinha uma porção de capanga ali. Certa noite ele não podia dormir. Não podia dormir porque tinha um baile e o barulho das abumbas não deixava ele dormir. Ele, hum, eu não sei não, viu? Aquele forró ali do lado, com aquela azul bumba fazendo aquele borogodó todo. não sei não. Chamou um dos empregados dele. Sai virinho. Senhor! Pega a peixeira, homem. Vai lá naquele forró, fura azul bumba e volta, vem dormir. Eu estou com sono. Sim, senhor, patrão. Lá vou eu. Foi. Daqui a pouco estava de volta. Patrão, não é que o forró está animado, homem? Está bonito. Tem mulher assim. Tu não furou a azul bumba, homem? Não, senhor. Tu não presta mesmo, seu peste. Chamou o segundo. Abdi. Senhor! Vai você, homem. Pega a peixeira, vai lá naquele forró, fura azul bumba, bosta, vem dormir que eu estou cansado. Sim, senhor. É pra já. Foi. Daqui a pouco voltou. Patrão, o senhor não vê que o negócio lá está bonito. Está animado o baile, homem. Ele disse, vocês não prestam mesmo, seus peste. Chamou a mulher dele e falou, ofela. O que é que tu quer, homem? Tu vai ver como é que furam a azul bumba agora. Que agora quem vai sou eu. Caçou o chinelo e passou a mão na peixeira e foi. Passou uma meia hora, lá voltou, falou pra mulher, sabe quem é azul bumba? O azul bumba. あと latão. لم é? Ah... 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 Alguém. Vai por asa a bunda. Outro dia eu fui trabalhar um pouquinho na rua. Fui trabalhar para poder ajudar um pouco na minha despesa. Não deu certo, passou uma mulher e me bateu. Eu não mexi com a vida de ninguém, porque não é meu costume mexer com quem passa na rua. Eu enchi um cesto de uva, outro cesto de ovo, e fui para a rua vender e deu confusão. Estava lá na esquina vendendo as uvas e os ovos, passou uma mulher e me largou a mão na cara. Eu não mexi com ela. Estava lá trabalhando, estava lá gritando, Oh viúva boa! Sujeito capinava o dia inteiro, de sol a sol, entrava mês, saia mês, entrava ano, saia ano. Capinando, lavrando a terra, até que um dia ele desesperou. Falou para o compadre dele que estava capinando ao lado dele. Amanhã eu vou embora para a cidade. O compadre dele falou, compadre, fala se Deus quiser eu vou para a cidade. Mas ele estava revoltado, falou, se ele quiser eu vou, se ele não quiser eu vou, porque eu não aguento mais. Foi castigado por essa palavra. Virou um sapo. Durante dez anos ele teve que ser sapo. Ficar lá na lagoa, aquele enorme sapo. Todo mundo que ia ali pescar comentava, aquele sapo era um homem que não acreditava em Deus. Blasfemou certo dia, foi castigado, virou esse sapo, ele tem que ser sapo dez anos. Passado dez anos o sujeito transformou no mesmo homem. De sapo transformou no mesmo homem. Voltou a trabalhar na roça. Olha lá, capinando, seis meses, um ano, um dia ele desesperou de novo. Colou para o compadre, amanhã eu juro que eu vou para a cidade. O compadre falou, compadre, lembra das coisas, compadre, fala se Deus quiser. Se ele quiser eu vou, se ele não quiser a lagoa está aí.